Se repararem, o homem, os bois estão ferrados, não é? Como ferradura, porque são bois de trabalho. Mas o homem está descalço, não tem sapato. Estou vendo? Essas coisas da ironia da vida. Ironia das coisas, não é? Este sobreiro tem, tem... ele já está precisado de arranjo. Nunca foi, a cortiça nunca foi retirada deste sobreiro. Este sobreiro tem cerca de 90 anos. Foi plantado pelo meu pai. É por isso que nós sabemos a idade. E ele... Só para ter uma ideia, depois de retirar a cortiça, a primeira vez, depois... A cortiça deixa de ter este aspecto, rugoso, como sabem, não é? E passa a ter este aspecto. E só aqui, com isto, aqui é que se podem fazer rolhas. As rolhas são cortadas. Na longitudinal. Exatamente. Portanto, tem que se cortar... Agora, repare, se nós pensarmos que para ter esta espessura tem que ser de 8 a 10 anos, isto varia também, consoante a zona do país, mas por isso é que diz 8 a 10. 10 a 12, 12 a 14 e de 14 a 18, para as grandes rolhas e para as garrafas maiores, tem que ser pelo menos de 14 a 18 anos. Para as outras, entre 10 e... Aqui já se conseguem fazer rolhas, mas são muitos anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A sala onde vou entrar é a maior adega que eu conheço e não há ninguém que tenha uma adega maior que esta com este tipo de prensas, que são as prensas de fuso e vara, a ver com o peso, por causa da dimensão das prensas, da quantidade, que isto tinha sete prensas, a dimensão da prensa, a quantidade e o tamanho também dos legais de pedra. Portanto, a sala em si é uma adega impressionante pela sua dimensão. Música 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 Amém.